Hello everyone, good evening. Faz um tempinho que eu não gravo um áudio para vocês. A dica de hoje, o áudio de hoje vai para você que estuda inglês e que já tem um nível de inglês, já consegue falar, já está aí no nível do pré-intermediário para frente, intermediário ou já até no módulo avançado. E sempre quando nós estamos estudando, estudos de idiomas nunca acabam, a gente vai sempre melhorando. O professor sempre estudando, sempre melhorando, os alunos a mesma ideia. Você vai para um próximo idioma, mas continua praticando aquele primeiro ou segundo que você aprendeu. E há algum tempo eu já não gravo um áudio dizendo algo para melhorar. Agora nós estamos nessa época de ficar em casa, o que você pode fazer para melhorar a sua pronúncia, melhorar aí o seu nível de inglês, no caso. Pode ser o espanhol também, é claro, pode ser, se você está nesse nível aí já em espanhol também. Em qualquer outro idioma, a dica vai ser útil. Qual é a dica? Você que está em casa agora, tem mais tempo, aliás, não sei se mais tempo, mas está mais em casa e automaticamente consegue fazer coisas que você não faria antes, como assistir uma série, um filme, ouvir mais músicas, coisas desse tipo. E aonde isso tudo nos ajuda? Para você melhorar a sua pronúncia, a dica é que você pratique muito a sua escuta, o seu listen. Qualquer idioma em especial no inglês, no espanhol aqui, pratique, pratique escutando coisas que você gosta, escutando muita música em inglês, mas prestando atenção nela, estudando a música mesmo em si, tentando, querendo entender o significado, por mais que você já conheça, já sabe a tradução dela, mas preste atenção nas peculiaridades dessa música ou das músicas que você vai ouvir. Na série, nos filmes, a mesma coisa, coloque o áudio ali, põe um fone para ouvir mesmo, bem próximo do seu ouvido, para você se habituar com a pronúncia desse filme, dessas séries, desses atores, que são nativos do idioma, coloque a legenda sem problema algum, mas foque na escuta ali. Por quê? Aqueles vocabulários que para você ainda, na forma, na fala, na sua pronúncia, ainda não estão fixos ainda, ainda não é um vocabulário ativo, você ainda tem erra ao pronunciar aquele determinado vocabulário, ou se você nunca usou, se você escutar uma, duas, três vezes, quatro vezes, o seu cérebro vai tender a trazer ele para o seu vocabulário ativo. E aí, com certeza, quando você for falar, vai ser uma consequência, uma naturalidade, você usar da forma que você ouviu. Isso acontece muito. A gente fica com alguém aí que tem um sotaque diferente, convivendo com essa pessoa, dois, três dias, uma semana, normalmente dá um pouquinho de tempo ali, você já está falando como a outra pessoa, de tanto escutá-la. Então, a dica de hoje é essa. Se você agora, a partir dessa semana toda, passar a fazer isso, com certeza, o seu resultado vai ser muito maior, você vai enriquecer muito o seu conhecimento no idioma que você está estudando, ou no idioma que você já fala também. Eu faço muito isso todos os dias, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu gosto de assistir muito palestras em inglês, aprender conteúdo novo, mais de pessoas que não vivem em nosso contexto aqui no Brasil, eu gosto muito de assistir em espanhol, em inglês, e isso traz uma nova visão, um novo aprendizado. Essa semana, por exemplo, eu assisti uma palestra do Tony Robbins, acho que foi uma hora e meia de palestra, de conteúdo, conteúdo que eu gosto, óbvio que faz parte, que para mim agrega, e assim você escolhe o seu, e fica muito natural quando você sai de uma palestra, da primeira palestra que você viu, assistiu, para a outra, na outra você entende muito melhor a pessoa, fica muito mais entendido, não que você não entendeu da primeira vez, mas da segunda vez, fica muito mais claro que você está adaptado com os vocabulários que a pessoa usa, o sotaque, a velocidade de voz, então o listen ajuda em tudo isso, escute muito, aproveite esse tempo, né, para escutar, e sair de si, e você vai ver que a consequência é uma melhora, não só na sua escuta, que é bem óbvio, né, você escutando, você vai melhorar a sua escuta, mas também a sua fala, combinado? Depois de muito tempo aí, sem gravar o áudio, por conta dessa correria toda mesmo, né, estamos mais em casa, mas trabalhando dobrado, triplicado para manter os conteúdos para vocês aí, que estudam conosco, e você que está aqui no grupo, que não, nosso canal que não estuda conosco, sabe aí da quantidade de conteúdos diários que a gente vai postando sempre para encontrar você aí, e ajudar você a enriquecer o seu conhecimento diariamente. Ok? Thank you so much, guys. Muchas gracias por todo, para los que hablan espanhol, e hasta luego. See you later. Bye bye. See you soon. Hey, não para esse vídeo ainda não, eu tenho um convite especial para você que vem acompanhando os nossos conteúdos, como esse vídeo que você acabou de assistir. Participe da nossa comunidade, do nosso grupo, do nosso canal no Telegram, com conteúdos exclusivos para quem faz parte dessa comunidade. Então, na descrição desse vídeo tem um link para você clicar e ser direcionado para o nosso canal. Se você ainda não baixou o Telegram, você vai ser instruído o que fazer para poder baixar e logo acompanhar todos os conteúdos que desde outubro de 2019 eu já venho postando, eu venho utilizando ali com aquela comunidade. Muitos áudios, muitos vídeos e também os conteúdos que nós colocamos aí diariamente em todas as nossas redes sociais. Então eu te vejo lá no nosso canal do Telegram. See you there.